Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui através e que legal você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje eu vou dar uma dica que eu aprendi aqui na internet mesmo no YouTube e gostei demais, foi muito bom. É contra mofo, mofo que dá nas paredes. Aí eu aprendi que se misturar um litro de água comum com um litro de água sanitária e meio copo desses de 200 ml, de detergente, detergente não gente, desculpa aí, é de vinagre, vinagre sem cor. E de detergente, detergente não gente, desculpa aí, é de vinagre, vinagre sem cor. E jogar na tinta que tá com mofo, desaparece totalmente, fica quase ao ponto de não precisar nem de pintar depois. Só que demora um pouquinho, você tem que jogar num dia, no segundo dia você joga mais um pouquinho. Às vezes precisa de jogar no terceiro dia, mas vale a pena, hein? Muito bom mesmo, gostei. Eu vou jogar aqui num mofo aqui. Eu tinha dois mofos aqui na parede aqui, muito grande. Um eu já saquei, já saquei ele, já resolvi o problema. O outro eu deixei pra se desse certo fazer o vídeo pra vocês. Então vale a pena, pode contar com isso. Veja aí como é que eu jogo. Mas se você não tiver uma bomba grande igual essa que eu tenho, pode jogar com uma bomba pequena. Eu tenho uma dessa de jogar remédio em mato, dessas bombas de fritz bem grande, de 5 litros. Mas você pode jogar com uma bomba pequena, pode passar com um pincel. Não precisa nem desfregar nada. Só jogar que acaba com um mofo. Vê aí. Aqui tá um mofo. Mas até poucos dias atrás tinha um outro maior ainda aqui, ó. Que eu vou até jogar pela terceira vez ali. Eu só joguei duas. Mas pra mostrar no vídeo que eu vou fazer aqui também. Olha, fica perfeito. Eu ia até dar como terminado aqui, mas não vou não. Eu vou deixar fazer o final desse vídeo amanhã. Ou talvez eu jogo mais um pouco amanhã se não tivesse subido totalmente e depois de amanhã eu faço o final. Eu vou deixar o vídeo completinho pra vocês verem que vale a pena. Não precisa esfregar, não precisa nada. Ó, 100%. Então até amanhã se Deus quiser. E aí. Já tá começando a secar. Não secou totalmente não. Mas mofo já não tem nada. Nada mais nada mesmo. Só tá um pouco úmido. frio. Porque aqui o dia tá muito frio. Mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Não é pra deixar de pintar, não. Tem vez que deixa. Tem hora que a parede fica tão clarinha que... nem precisa de pintar. Mas aqui eu vou ter que pintar provavelmente. Tá como eu já vou pintar a cozinha mesmo toda esses dias. Inclusive eu vou fazer bastante vídeo aqui a respeito de pintura, gente. Então segue aí. Eu vou pintar isso aqui. Eu vou pintar isso aqui também. Mas eu gostei. Porque quando a gente pinta direto em cima do mofo, é danado pra depois aquele mofo passar uma mancha pra cima da tinta que você pintou. Então isso foi muito bom. Porque eu aprendi aqui na internet. Gente, um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. E não esquece de deixar um like aí pra mim. Ajuda aí.